A operação deflagrada pela Polícia Federal em parceria com o IBAMA prendeu 14 criadores clandestinos em vários estados do país. Era nessa casa, no setor Rosa dos Ventos, em Aparecida de Goiânia, que os animais caçados eram mantidos em cativeiro. Foram apreendidos um arara canindé, macaco prego, jabutipiranga e um tucano toco, todos bichos em extinção. Os animais silvestres arrancados da natureza têm diversas finalidades. Quanto mais raros, mais são cobiçados por colecionadores. A cultura da gaiola faz parte do dia a dia do brasileiro. Cria-se aves em extinção como se fossem bichinhos de estimação, um pet. E elas representam 80% dos animais traficados. Criadas assim, engaioladas, as espécies nativas tendem a não perpetuar. A ONG que esse biólogo dirige, a Boitatá, tem um programa de resgate de pássaros bicudos. Eles são retirados de cativeiros e devolvidos para a natureza. Ele explica por que as aves criadas presas vão desaparecendo. Os animais acabam cruzando entre si, os parentes. Então, coloca o pai para casalar com a filha, ou o filho para casalar com a mãe. Então, a gente está estudando justamente para tentar pegar indivíduos que têm uma diferença genética muito grande, que não são muito aparentados, para que a gente produza esses filhotes com uma variabilidade genética melhor, para depois a gente adaptar eles e tentar soltar na natureza. Tem também aqueles bichos que são mortos para a venda de pele, dentes, ossos, como o caso das onças pintadas e dos jacarés. Estima-se que 38 milhões de animais são retirados do habitat natural todos os anos no Brasil. Um comércio ilegal dos mais rentáveis, que só perde para o tráfico de drogas e de armas, e que explora a biodiversidade da nossa natureza. 10% do tráfico de animal mundial ocorre no Brasil. Tirando a questão ética, que 8 de cada 10 animais que são traficados morrem no processo, a gente está perdendo muitas espécies que a gente não tem conhecimento sobre como, por exemplo, elas poderiam nos ajudar no combate a doenças. Então, está levando muitas espécies à extinção.